Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 1.800 ônibus já foram assaltados aqui na capital este ano. O aumento foi de 20% em relação ao ano passado. Os assaltos são constantes e os motoristas já trabalham com medo. Pior que a gente está sofrendo com os assaltos e as autoridades não estão em providência. No início de junho, esta estação de ônibus na zona oeste da capital foi pichada com ameaças aos cobradores e motoristas. Nas frases diziam que se eles não fizessem a viagem de graça, eles iam ser vítimas de assaltos. A gente se sente contradido, né? Contragido porque é uma afronta contra a gente, né? A gente sai todo dia para trabalhar e quando chega, está uma pichação dessa no centro, aí no terminal. E a gente fica sem poder fazer nada. Uma cobradora que não quis se identificar diz ter pensado em parar de trabalhar. Ela foi assaltada cinco vezes enquanto estava em serviço. Me sinto mal. Eu já tenho vontade de me aposentar para sair do sistema porque, né? É muito perigoso. É agora que está mesmo, né? Segundo os moradores do local, falta policiamento perto das paradas de ônibus. Ficou trabalhando até tarde, principalmente aqui, depois das nove horas. É muito perigoso aqui, questão de assalto aqui na parada de ônibus, né? Alguns vizinhos lá relatam referente a isso e isso é complicado, bastante complicado. Mas mesmo com as ameaças estampadas nas paredes da estação, eles precisam do emprego e continuam trabalhando. E os passageiros também são vítimas todos os dias dessa insegurança. Inseguro. Todo mundo está inseguro. Ninguém está seguro. A gente sai de casa e ninguém sabe se volta. Realmente a marginalidade está muito terrível agora, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A filha de Alana, por exemplo, já foi assaltada dentro do ônibus. Agora, a mãe não consegue mais ficar tranquila. Fico desesperada só em pensar que aconteça alguma coisa com ela. Segundo o Sinetran, nos seis primeiros meses deste ano, já foram 1.815 assaltos. 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Sinetran, junho foi o mês que mais teve assaltos nos transportes coletivos aqui da capital. Foram 354 ocorrências, uma média de 11 assaltos por dia. E por causa disso, as empresas de ônibus da cidade já acumulam um prejuízo de mais de meio milhão de reais. O prejuízo já está superior a meio milhão de reais. Ou seja, daria para comprar dois ônibus novos só com a quantidade de valor roubado até agora. Para ele, a solução seria retirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus e usar crédito em cartões passa-fácil. Mas ainda não há previsão para que esse projeto seja implantado. Não tem uma data exata para se completar esse processo. Mas nós estamos aguardando a SMTU definir essas questões de cronograma para que possamos efetivamente implantar essas medidas já em algumas linhas em breve. Enquanto isso não é feito, quem precisa trabalhar nos transportes coletivos e quem precisa usar continua a temer pelo pior. Um capitão da PM foi baleado ontem durante uma tentativa de assalto na zona centro-sul da capital. Os bandidos ainda tentaram sequestrar o filho dele. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. O capitão da polícia militar, Marcelo Cruz, foi baleado por volta das 10 horas da noite durante uma tentativa de assalto no conjunto Shangri-La 2, no Parque 10. Segundo a PM, ele chegava em casa quando um carro branco com quatro homens parou na rua. Um deles desceu e fez a abordagem. Na ação criminosa, o suspeito atingiu o policial com um tiro de raspão no braço esquerdo. Um dos bandidos ainda tentou sequestrar o filho do capitão que estava nos braços da esposa dele. Foi aí que houve troca de tiros. Um dos bandidos também foi baleado. Um agente de portaria baleado foi abandonado por um carro da mesma característica do crime em um pronto-socorro no Coroado, na Zona Leste. O homem é apontado pela polícia por ter participado do assalto. Ele morreu no hospital com quatro tiros. A princípio, nessa tentativa de homicídio, a gente vai ter aí, no mínimo, uma legítima defesa em relação ao policial militar. A polícia agora trabalha na captura dos outros três suspeitos. Uma quadrilha que fazia arrastões no conjunto Morada do Sol, na Zona Centro-Sul da capital, foi presa hoje. Rodolfo foi uma das vítimas dos assaltantes. Estávamos lá, sentados, conversando, aí quando nós percebemos, eles já chegaram entrando, só que eles entraram muito tranquilamente como clientes, né? Se passaram como clientes. Aí, só que de imediato, nós percebemos que era assalto, antes de ele puxar arma, só que a gente não reagimos, entendeu? Aí ele pediu celular, dinheiro, aí eu só pedi para ele não fazer nada conosco, né? João Evangelista Queiroz, Orleã da Rocha, Aquiles Alves, Thaís Vieira e um adolescente faziam arrastões em um carro, na manhã de hoje, no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul da cidade. Além de assaltar uma barbearia, eles levaram R$ 190,00 de uma padaria e também celulares dos clientes e até comidas. Thaís disse aos policiais que o carro em que eles faziam os arrastões era emprestado de uma amiga. Segundo a polícia, três deles ficavam dentro do veículo esperando enquanto os outros dois iam nos estabelecimentos cometerem os assaltos. Até agora, quatro vítimas foram identificadas. Como são cinco, quatro homens e uma mulher, ficavam sempre três dentro do veículo e saía um e entrava dentro do estabelecimento, aí consumia, fizeram até o consumo de alguns produtos dentro da panificadora. Teve um que saiu com a blusa da loja da barbearia, que tem uma... Eles vendem roupa também, né? E saiu com blusa, com etiqueta e tudo. E assim eles estavam agindo dessa forma, como Ford Fiesta, dando apoio para eles. A quadrilha vai responder pelo crime de roubo majorado. O número de áreas de risco cresceu na capital. Um novo levantamento do CPRM, da Defesa Civil, apontou que existem mais de 700. Pelo menos 850 casas correm risco de desabar. A maioria nas zonas leste e norte de Manaus. Nova Vitória, zona leste de Manaus. Um barranco e uma imensidão de casas. É nesse perigo de desabamento iminente que o seu Valdenias mora. Aqui quando chove, alaga tudo, alaga demais. Os pessoal aí embaixo sofrem pela alagação, né? Quando chove, é horrível. De lá, esse barranco aqui, vocês estão vendo aí, desde lá, tem mais de mil metros. Aqui é uma área de risco, quando cai a água, vai embora e vai descendo. Isso é uma área muito arriscada para os moradores que moram aqui, né? Esta casa está na beira do barranco, literalmente. Mas é aqui que a auxiliadora mora com o marido e mais cinco filhos. É ruim, né, mano? A gente mora porque é o jeito, a gente não tem condições, não tem outro lugar para a gente ir, né? Mas é difícil, né? Porque a gente fica com medo, né? Quando cai chuva, vai caindo, vai desembarrancando, mais como na frente, como atrás. Acidentes nesses locais são comuns e o perigo aumenta em época de chuva. No fim do ano passado, aqui mesmo, no Nova Vitória, mãe e três filhas morreram soterradas depois do desmoronamento de um barranco. Uma tragédia anunciada, porque a área já era considerada de alto risco pelos órgãos de defesa. E a cada ano, o problema parece ficar ainda pior. É que o último levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil do município mostrou o crescimento das áreas de risco em toda a capital. O estudo do CPRM da Defesa Civil apontou que Manaus possui 731 áreas consideradas de risco com possibilidade de deslizamentos. Foram mapeadas pelo menos 851 moradias consideradas de alto risco em 15 bairros aqui da capital, a maioria nas zonas leste e norte da cidade. Então são situações onde deve ter uma intervenção do poder público, seja removendo as moradias, seja intervindo, construindo obras que possam conter essa situação de risco. Foram identificadas pelo menos 58 novas áreas consideradas de risco e alto risco em relação ao último levantamento feito ainda em 2012. O Nova Vitória e o Mauazinho na Zona Leste aparecem na estatística do CPRM como os mais vulneráveis. Principalmente aquela região onde está tendo a expansão urbana, que é a zona leste e a zona norte da cidade. À medida em que a cidade aumenta, ela evolui, ela acaba alterando também o relevo, ela acaba provocando desmatamento e tudo isso coincide então com as áreas de risco. O objetivo do estudo é ajudar a Defesa Civil na prevenção de desastres em áreas de risco aqui da capital. Com o mapeamento a gente tem identificado as áreas de risco alto. Dentro dessas informações que a gente tem, a gente tem trabalhado dentro dessas áreas, monitorado, conversado com os moradores. A gente vai começar agora a abrir mais núcleos de Defesa Civil nessas comunidades para que a gente possa ter uma resposta mais preventiva no período da chuva. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.